Lucas, você saberia distinguir uma Coca-Cola... Não, não necessariamente uma Coca-Cola. Você saberia distinguir uma cola de marca versus uma cola não... Na verdade tem marca também, né? Sim, tem marca, mas eu nunca experimentei cola. A famosinha contra a não famosinha. É isso. Vamos descobrir agora no teste cego. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, ao Hora Épica. Mais um vídeo de tarde. Mais um vídeo de cola. Oxi, quer dizer, eu acho. Você comia cola na escola? Eu passava na mocinha e ficava fazendo aquele negócio. Aí ficava aquela pelinha de cola, sabe? Aí você vê aquele negócio prazeroso e faz assim, ó. Nossa, que legal. Eu fazia a mesma coisa. É muito da hora. Existia cola quando você tava na escola. Ainda sou ofendido, velho. Me chamou de velho. Eu jurava que o Lucas tinha nascido em 86. Que isso, velho? Meu Deus, eu tô acabando assim. Como é? Você é de 98? Eu sou de 92, cara. Ele falou que eu nasci em 2001. Mas você nasceu quando? Ah, 97. Oxi, como? 2001, a criança. Pessoal, por favor, me apoiem aí. Eu não estou acabado. Não, eu não estou apenas experiente. Você tá bonitão. Obrigado. Vamos fazer então um teste cego pra ver se a gente consegue distinguir as colas. Que tem uma um pouco mais famosinha, né? Coca-Cola, aquela famosa. Sim. E tem um dolinho. Um dolinho? Isso tá lindo, cara, cara. É porque eu entro a falar do dolinho. Eu penso naquela propaganda do dolinho. Que é aquele bunda que o verde é andando. Que é muito trash, velho. É muito estranho, cara. Você nunca viu, não? Não. É um muito entretenimento. Bota no YouTube. Propaganda do dolinho. Você vai adorar? Eu provavelmente não vou ver. Mas vamos pegar a primeira cola. Voltamos com o nosso primeiro anúncio. Nossa primeira cola, Lucas. Voltamos? Voltamos agora. Mas eu não tô vendo nada. Eu voltei só em espírito mesmo, mano. É isso. Eu tô enxergando zero bala. Eu tô ouvindo um copo aqui. Vendo não, né? Sentindo. Também tô sentindo meu copo. Tá geladinho até, ó. Eu já sei qual é. Tá geladinho. Como é que você sente pelo cheiro? Porque eu sou um cara experiente nas artes da Coca-Cola. Ah, esse daí é? Pode, pode, chute. Ah, muda, pode dar, chute. Sem olhar? Sem provar o bagulho? Não, sem provar. Sem provar. Se eu acertar, eu tô estralando. Senão eu tô só passando vergonha. Se você acertar, você ganhou. Deixa o Marco provar. Tá, deixa o Marco provar. Tá, prova aí. Encheu até o tal. Quase que eu jogo aqui no meu corpo aqui. Tá difícil isso aí, irmão. Quais que são as opções? Esse daqui é Pepsi, mano. É, pelo cheiro eu acho que é Pepsi. Tem Pepsi, tem Hit, tem Coca-Cola e tem Dory. Tá, esse daqui é Pepsi. É, eu acho que é Pepsi também, cara. Pelo cheiro, pelo cheiro. Você provou? Eu provei, eu provei. O cara é audaz, né? Isso é uma palavra? Audaz, audacioso. Audacioso, isso aí. Audacioso. Sagaz. Eu misturei essas duas palavras. Verdade. Cara, ó. Um... Três. Vai fazer o que no três? Pensem aí. Dê a resposta final. Ah, já falei. Ah, tá bom. Um, três. Um, dois. Pepe. Já? Ah. Pepsi. Pepsi. Pode ser. Nossa, eu quero mudar minha resposta. O cheiro parece muito, mas o gosto é mais doce. Nossa, realmente tem muito gosto de... Caralho. Meu olho aqui agora, meu irmão. Parece que eu tô em Marte. O... Que o Marte tem três sols, tá ligado, né? Sim. Eu não. Não sabia disso, não. O gosto é o rosinho da Pepsi, cara. Sim. Eu acho que eu tô mais doce, só. Mudou um pouco. Dole, barona, dole. Mudou um pouco. Preconceito. Dolinho, seu amiguinho. Que isso? Preconceito, por quê? Achei que era Dolinho. Eu também, quando ele começou a falar assim, eu achei que ele tava imitando Dolinho. Ok, guarda ele de novo. Ok, ok. Vamos pro próximo, próximo. Markov. No Globo. Podemos observar aqui, na verdade, não podemos observar, né? Que estamos vendados, mas... Vai ser um pouco difícil. Mas vamos observar usando nossos tacos sem sais. Nossos tacos sem sais. Ah, o Lucas nunca bebeu ainda. Eu bebi. Começando pela boca. Não, essa daqui, sabe o que é essa daqui? Essa é aquela mais... É mais diferente de todas. É a Ice, né? Ice não. Esse é os caras que deportam... Isso é, se não me engano, o nome da marca. Eu acho que é esse, porque tá muito estranho. Tá muito diferente de tudo que eu tomei. Aquela do balãozinho, do balãozinho do... Não conheço esse do balão... Tá ligado? Aquele filme. Eu não tô. É o Jurassic Park? Ah, o It. Quem pode Jurassic Park? O It, é verdade. Cara, o It, ele fica dentro do boelhinho assim. Eu vou pegar assim. Se eu pudesse ver, eu estaria rindo. Eu vou dar uma chegada aqui. Aí o moleque vai lá. O que você quer? Rapaz, entra aqui no boeiro comigo. O moleque, tô entrando. Você entraria num boeiro também? Pelo amor de Deus, velho. Chega um palhaço de boeiro. Sem medo de palhaço. Quem é que eu tomei de palhaço, Marco? Caramba, deve ser difícil olhar no espelho. Cara, essa aqui... Senhor, meu Deus do céu. Essa aí me pegou de surpreendida. Eu não esperava por essa, tá ligado? Nem certeza. Ah, mano. Essa aqui é o It. É, eu tomei. Não, peraí. Do jeito que ele perguntou agora, ele me pegou. Tá muito estranho esse cheiro e gosto. Eu não conheço. Nunca tomei isso. Eu acho. Não. É tão diferente assim, não sou? É diferente. Quer dizer, eu acho. Isso aqui não é Coca nunca. E eu acho que não é Pepsi. Vixe, peraí. Agora é... E do olímpico já foi. Mas o cara tá dando no Guayana, velho. Dieta aí, tá batendo ainda. Não, isso aqui é Coca-Cola. Não é que tá louco. Marco, pelo amor de Deus, Marco. Chama na bala, pô. O pai sabe que não tem. Vai ser no três? Calma, calma aí. Porra, Marco. Peraí, pô. Já cadê o... Ah, pô, já acertei. Porra, Marco. Aê! Se leuou? Tá bom gosto de Coca-Cola. Pô, é diferente, então, velho. Quem gosta de diferente, então? Tá bom gosto de Coca-Cola. Deixa eu ver agora que eu tô vendo. Deixa eu ver agora que eu tô vendo. Não, é a gente mesmo. Acho que é a gente mesmo. Eu tô mentindo a gente. Não, não é a gente mesmo. Boa, boa, boa. Nossa. Ó, vamos fazer o teste final. Ok. Vamos dar bala. Bom, Lucas. Estamos de volta aqui com o nosso... Nossa, experimentação de colas. O que que a gente tem? Nossa, quase que eu derrubei tudo aqui agora, meu amigo. Ave Maria. Cadê o copo? O meu acabei de sentir. Eu passei voando aqui. Quase que eu derrubei tudo. Eu dei uma encosta de nele assim. Não dá meu controle. Prove, hein? Peraí, é um copo, né? Deixa eu ver se eu sei. Eu acho que eu sei. Mas daqui eu sei, hein? Hum, qual é o copo? Não é. Eu sei qual é esse aqui. É pra falar logo no revelador. Pepsi, 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 Pepsi. Aqui é Pepsi. Eu vou dar Pepsi. Segura. Segura. Segura aqui a mão. Segura. Peps. Gasguei. Não, tô segurando. Pode soltar? Vou soltar. Tá bom. Próxima cola. Próxima. Próxima cola é esse. Nossa, esse daqui é Pepsi. O outro é Coca-Cola, então. Nossa. Esse daqui é Dolly. Peraí. Nossa, que dá dúvida agora de mais? Não sei. Peraí, tem algum? Nossa, eu tô tudo confuso aqui. Eu também tô confusão, velho. Eu não tô vendo nada. É porque ele não tá vendo nada, ele tá feitado. Meu irmão, passa aqui, ó. Inaudível. Inaudível. E a minha graça. Não, peraí, calma. Dá um tempo. Esse daqui é o Pepsi, mano. Eu já sei, cara. Relaxa. Não, esse não é... Não, esse aí. Já sei. Vamos lá, é Pepsi. Então, o primeiro é o quê? O primeiro eu acho que é Coca-Cola. Pepsi. Ah, vou colocar outro copo. Por que você faz essa risadinha do Coringa? Aqui. Aqui, Marco. Muito obrigado. Vai lá, qual é esse? Nossa, peraí. Esse é Dolly. O outro era o It. Posso trocar? Posso. Posso. Então é Pepsi, It, Dolly. É Coca, Pepsi, It. Não, sim. Coca, Pepsi, Dolly. Pepsi, It e Dolly. Foi isso que eu falei, foi isso. Ah, então vamos pro último. Tá. Ah, o último eu imagino que você ia falar de Coca-Cola. Não, porque eu tinha falado Coca. Eu imagino. Não sei, não sei, não sei. É o cara de todos. É esse aqui? Vai lá. Pô, agora me quebrou. Agora eu não sei mais. Vai lá e seu teste final na frente, Marco. Na frente. Esse é Coca-Cola. Quer dizer, não sei. Não sei, cara. Eu não sei. Você tá fazendo uma coisa errada. Você tá fazendo igual traquinagem comigo, cara. Não, esse daqui... É o It. Eu acho que esse é Coca-Cola. Ok. Vai lá, Marco. Primeiro a sua lista. Não, esse daqui. Ó, foi assim. Eu não lembro. Marco. Foi Coca, Pepsi, Dolly, It. O meu foi... Não lembro. Oxe, mas aí não... Foi Pepsi, It, Dolly, Coca. Eu dei de tribela aqui, ó. Lá no canto. Cara, eu tô perdidaço. Eu achei que a Coca ia desmembrar muito dos outros. Foi Pepsi, It, Dolly, Coca. O meu foi Coca, Pepsi, Dolly, It. Pode tirar a venda. Boa, Marco. É? Eu aceitei. Não, o Marco aceitou todos. Todos? Respeita a minha boca, pô. Mas eu falei que ia assistir maior Coca. Ah, tá. Ok. Eles aceitam todos? Todos. Caramba, eu rei todos. Mas eu todos. Eu tinha zero confiança, mano. Qual é a Coca mesmo? Fica com a Coca. Caramba, eu tô vendo nada. É sério? Nossa, cara. Nossa, meu, o seu olho não fica doendo, não? Não, tá de boa. Caramba, Marco. Meu olho é sensível. Cara, eu tô... Pode ser meus cílios. O Marco, o Marco tô todos, cara. Eu tô impressionado, velho. Ah, essa boca aqui, a gente já sabe, né? Gente, é uma desdegustadora de colas. Foi até o fone caiu no chão aqui. Perfeito, mano. Perfeito. Como é que foi? Você deu uma surra. Você venceu completamente. Não, eu não sabia que era a competição. Era a competição? Mas aí é um grande vencedor. Siga o Lucas no Instagram, mano. Siga o Marco no Instagram. Siga o Hora Épica também no Instagram. E no TikTok. Por quê? Porque tem vídeos da hora lá. E vai ter sabe o quê também? O quê? A gente lá. Sempre. E o Hackney. E a Letícia. E o Vlad. E o Balian. Bebam cola. Ô, Coca-Cola. Eu vou lá. 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 Tchau.